Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um vídeo de reação aqui no canal e agora vou reagir a Seanzinho fiz reação de Larry, fiz várias reações aí de casais, de shippers, de BTS agora eu vou fazer uma de Seanzinho achei um vídeo chamado Sean Mendes Cutes deixa eu ver aqui o nome Best Funny, Cute and Haughty Moments um inglês maravilhoso desse, gente eu não fui chamada ainda pra fazer um programa lá fora quer dizer, fica aí o questionamento deixa eu pegar aqui o fone e vamos reagir a esse vídeo maravilhoso que com certeza tem negócio de cute, né? que Sean é cute, né? que é um bolinho Hot também é Hot então assim, a gente vai ter o melhor do Sean Mendes nesse vídeo bora dar play aqui então começa já com a risada risada é a maior vitória bolinho mesmo, cute mesmo a gente canta no VIVIRIE em espanhol oh meu 18 oi amei esse negócio, sim oi amei que pra nós e oi amei e oi amei e oi amei Vamos cá, hoje. Uma mão desse jeito. Sean de preto. Não, Sean. Que bolinho. Gente, não faz isso com ele, não. Tentando abrir uma garrafa, segurando um negócio. Consegui. Isso é engraçado, como vocês sabem, em inglês, na verdade. Quando a gente não sabe, a gente fica dando risada, tá? A gente faz isso. Mas esses negócios eram perfeitos. Ah, esse negócio da esbola é maravilhoso. Ele consegue fazer o negócio com as bolas, véi. Mas enfim, a bola mesmo. Eu sei. Esses dois meninos são gêmeos, né? Fazem várias coisas com as bolas, enfim. Ele consegue fazer. Mesmo sendo gigante. Hot. Ele consegue fazer. Gente, as pernas já chamam. É maravilhoso. O negócio da coxa. Eu vou, né? Eu sou melhor. Ele vai aquela tábua, né? Aquele que ele fez uma tábua. Canto na pista e o que ele fez, ele fez uma tábua. Canta na pista e o que ele fez, ele fez uma tábua. Canto na pista e o que ele fez, ele fez. Aqui nós vamos Meu nome é Sean and I'm my soul Que cantão do inglês Como é que faz isso com ele, gente? Fala isso com ele Fala isso com ele Sempre em entrevista Faz o bicho e pataca com essa velha Eu fico realmente com ele Eu fico realmente com ele Mas ele é tão bonito Ele é um bolo que vem ao mega Fala esse barulho, porque está tudo bem Eu não sei o que isso é Você é um rapper Eu não vou te perguntar Vamos fazer O que você... Não sei nem uma palavra, mas enfim Fiquei com Sean Ele tinha assim Ele era mais arrumadinho Tipo assim Enfim Sempre teve as mesmas roupas Pobre que é Mas assim Ele era mais arrumadinho Assim, botava o cabelo mais arrumadinho Ele era mais arrumadinho Hoje em dia ele está mais assim Banda do ouro Os cabelos sempre estão a usar Os super filhos nessa fase Mais banda do ouro Porque ele soa assim Mas ele era tão assim Menino criado com vó Com leitinho Acabou o cabelo já? Não, acabou não Acabou não Tava aqui já desesperado Se você não conhece o Sean Você é super velho Você vai morrer Eu entendi isso Mas enfim Ele é o maior Se você não conhece o Sean Você é super velho Quem conhece o Sean? Ahhhh Tive uma garota em um dia E três velhos Vem à mesa e me disseram Que eu estava fazendo O que? Eu não sei Eu não sei Eu não tenho nada Outro a dizer Com essa história Não, mas o que Você pensou que você estava fazendo O que? Eu não sei Eu estava tipo Num encontro E três caras velhos Vieram pra você Eu não sei Eu não sei Você estava fazendo O que? Você estava fazendo O que? Você estava pedindo Eu realmente tinha Você estava fazendo Essa guitarra Eu pensei Em uma nostalgia Isso foiценou Tipo assim, não era um barco, tipo assim, mas que a gente mais deve se conectar É o que eu amo, é a life of the body também Ai, eu amo ele fazer essa dança, né? Gente, não é possível rodar as pernas Que perna, que perna Você pode rodar 30 anos, você não vai rodar as pernas E aí, eu amo ele 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 Aqui é o João Mendes, com um grande de aplausos, como você está aqui O que você está aqui? O que você está falando? Não, não é? Eu achei que isso era realmente bom No, isso foi como Chris Hemsworth, Austrália É, você sabe o que é o problema? É que eu estou caindo entre o australiano e o britânico. Eu vou tentar fazer o australiano, então isso fica super britânico. Mas eu pensei que era muito bom para uma colega. Não, não. O que você acha? Maravilhoso. Outra de 10, vocês vão me dar mais de 5? Sim. Suzy! Suzy trabalhou com o Sean. Ele disse, eu pensei que era bom. O que você acha que era? Outra de 10, 2 ou 3. Acabou. Quando a gente começa a se empolgar mais ainda, acaba. Quer dizer, fica difícil. E bom gente, esse foi o vídeo aqui reagindo a cute and funny and hot moments do Sean. Eu acho que foram poucos hot moments, tá? Tem coisa mais hot aí que não passou nesse vídeo. Essa menina aí no Facebook não soube fazer os compilados direito. Então assim, fica aí o questionamento. O que essa menina tá fazendo da vida que não sabe fazer um compilado de hot moments do Sean. Que é a coisa mais fácil que tem. Mas enfim, comenta aí embaixo a parte que vocês mais gostaram. Pra mim, eu acho que a parte que eu mais gostei é dele jogando bola com aqueles meninos. Porque geralmente a gente não sabe pra quem olhar. Porque os dois gêmeos são maravilhosos. Ele é maravilhoso. Ele tem as bolas caindo, tem as pernas. Maravilhoso. A melhor parte pra mim é essa. E ele dançando também. Aquele negócio dele dançando ali. Tá maravilhoso. E ele cantando fifth harmony em espanhol também é maravilhoso. E ele tá com as pernas assim, né? A gente pode conferir aí um pouco do pacote, do negócio das pernas. Tá maravilhoso. Amei as cenas, amei. Comenta aí embaixo também. Que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau.